Sou médio produtor, não me enquadro no PRONAF. Tem dinheiro pra mim? Posso pegar 600 mil reais de crédito rural no ano agrícola? Hoje nós vamos falar do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. O PRONAMP é um financiamento para custeio e investimentos dos médios produtores rurais em atividades agropecuárias. Quem pode solicitar o PRONAMP? Pode solicitar o PRONAMP produtores rurais que exploram a terra em condição de proprietário, poceiro, arendatário ou parceiro. E que tenham no mínimo 80% da sua renda bruta anual originária de atividade agropecuária ou extrativista vegetal. E possuam renda bruta anual de até 3 milhões. E o que pode ser financiado no PRONAMP? O PRONAMP pode financiar projetos de investimentos individuais ou coletivos diretamente relacionados com atividade produtiva do médio produtor rural. No PRONAMP investimento, são financiados investimentos individuais ou coletivos em bens e serviços necessários ao empreendimento, desde que diretamente relacionados com atividade produtiva. No caso do PRONAMP custeio, há dois tipos de acesso, o custeio agrícola e o custeio pecuário. No custeio agrícola, são financiáveis itens destinados ao atendimento das despesas normais do ciclo produtivo, de lavouras periódicas, da entre safra de lavouras permanentes ou da extração de produtos vegetais espontâneos e ou cultivados. No custeio pecuário, são financiáveis os itens destinados ao atendimento das despesas normais de exploração pecuária. Mas afinal, qual é a taxa de juros do PRONAMP? A taxa de juros prefixada do PRONAMP é de 8% ao ano. E qual é o valor máximo de financiamento do PRONAMP? O valor máximo de financiamento no PRONAMP investimento envolvendo empreendimento individual é de até R$ 600 mil por ano agrícola e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural. E o valor máximo do financiamento no PRONAMP custeio é do limite de crédito a até R$ 1,5 milhão por cliente em cada ano agrícola e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural. E quais são os prazos do PRONAMP? Os prazos no PRONAMP investimento envolvem até 8 anos, incluindo a carência de até 3 anos. Os prazos no PRONAMP custeio envolvendo custeio agrícola, até 36 meses para culturas de açafrão e palmeira real, palmito. Até 24 meses para as culturas bienuais e manejo floressal sustentável. Até 14 meses para as culturas permanentes e até 12 meses para as demais culturas. Em relação ao custeio pecuário, o prazo é até 6 meses no financiamento para aquisição de bovinos e bubalinos para engorda em regime de confinamento. Até 24 meses quando o financiamento envolver a aquisição de bovinos e bubalinos para recria e engorda em regime extensivo e o crédito abranger as duas finalidades na mesma operação. E até 12 meses nos demais financiamentos. Mas atenção! No caso de atividades exploradas sucessivamente, cujos períodos de safra não são claramente definidos, a exemplo de hortigrangeiros, suinocultura e avicultura, o vencimento do crédito e custeio fica limitado a 12 meses. E para saber se existe dinheiro disponível desses recursos durante a safra agrícola, é preciso consultar a sua instituição financeira credenciada de sua preferência em seu município. E para aprofundar esse conhecimento, sempre é importante consultar um especialista em crédito oral especialmente próximo do seu município. E aí, você sabia da existência do Pronamp? O que achou sobre esse financiamento para médios produtores? Comenta aqui na descrição desse vídeo e não esqueça de curtir e compartilhar essa informação. Essa pequena ação pode fazer a diferença na vida dos agricultores.